E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje eu quero falar com vocês sobre a lua. Quero falar com vocês de uma fase da lua, que é a lua minguante em toro, que vai encerrar o ciclo de leão. Mas segura aí que eu já explico pra vocês. Antes de começar, eu queria falar pra vocês que nós estamos quase completando um ano de Quinta Mística. Quero muito agradecer o carinho de vocês. A gente já deu quase a volta completa no Zodíaco. Só falta o Sol em Virgem e o Sol em Libra, pra nós já termos falado dos 12 signos do Zodíaco. Então eu quero que vocês mandem aí as curiosidades que vocês têm, os assuntos que vocês têm vontade de saber sobre Astrologia. Podem mandar aí pra Gi ou podem falar comigo lá no meu Instagram, que é arroba Francisco Júnior, que vai ser um prazer enorme pra mim desenvolver aí conteúdos e falar sobre os assuntos que vocês têm interesse aqui no Quinta Mística, beleza? Agora vamos lá, vamos falar da lua minguante em toro. O Sol já tá quase se despedindo do signo de leão. Esse Sol que foi tão especial e tão brilhante. E pra fechar com chave de ouro, a gente tem aí uma lua minguante no signo de toro. E isso é muito significativo. A lua minguante é uma lua de fechamentos, de encerramentos de ciclos, de finalizações. É uma lunação excelente pra você mexer aí em projetos inacabados, em assuntos que você até agora veio empurrando com a barriga, que você não quis mexer muito, mas que estão lá guardadinhos esperando pela sua atenção. Quando essa lua, a lua minguante, ela se coloca no signo de toro, ela ganha uma força muito maior. Porque o signo de toro é o signo da terra, né? É o signo da materialização. Então traz uma segurança maior pra você vasculhar esses assuntos, pra você mexer nesses projetos e até mesmo em algum projeto que já tá acontecendo, que já tá caminhando e você precisa alterar. Um projeto que tá caminhando, mas você precisa mudar algo, você precisa retirar algo, você precisa que algo mude pra que cresça, pra que aumente, pra que renove, até porque a próxima lua é a lua nova. Mas eu sinto que essa lua, ela não fala só de trabalho. Existe uma grande tendência a gente associar aí a lua minguante ao trabalho, porque ela é uma lua de encerramento de ciclos e de projetos, né? Mas essa lua em toro, ela fala muito de relacionamentos. Ela fala muito de amor. E eu sinto que essa é a hora ideal pra você analisar as relações que você se encontra, independente da relação que você esteja. Pode ser aí que você esteja namorando, pode ser que você esteja casada, pode ser que você esteja solteiro, enfim. Independente da relação que você esteja, esse é um bom momento pra você avaliar a sua relação com um olhar estratégico e terreno, um olhar duro. E no caso de solteiro ou solteira, se você só tá aí somando o contatinho um em cima do outro, porque você não quer fazer compromisso com ninguém, ou se no caso de um relacionamento mais sério, se o relacionamento não está bom, mas por comodidade, você só tá empurrando esse relacionamento por um motivo e outro, essa é a hora de olhar de maneira analítica para a relação que você se encontra e perceber se está somando, se tá trazendo algo realmente bom pra sua vida, ou se tá na hora de tirar isso da sua vida, se tá na hora de reformular, repaginar e liberar esse espaço. Essa definitivamente é uma lua pra aquele ditado. Ou soma, ou soma. Não ficar empurrando, não ficar ali embromando, essa não é uma lua pra você ficar deixando as coisas pra depois. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais, porque agora eu tô fazendo conteúdo pra todas as redes, então tem bastante coisa pra vocês seguirem aqui e bastante conteúdo pra vocês acompanharem. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo pra vocês e um abraço pro pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau!